Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos atualizar as informações do timão Gabriel Moscardo entre o Chelsea e o Barcelona, entre a Inglaterra e a Espanha. Ele fica até quando no Corinthians? Essa é a pergunta que todo torcedor está se fazendo. E Bruno Mendes, tendência de saída. Tem uma pá de time atrás do cara e ele está pedindo muito. Chega mais, eu sou o Chico Garcim, inscreva-se no canal e vamos juntos! Aos pouquinhos eu estou vindo aqui para atualizar as informações, estou com o meu pequeno, com 10 dias ainda, dormindo pouco, aquela coisa toda. Então obrigado pela paciência, pela compreensão, por você seguir inscrito no canal. Já aviso que agora, a partir de agora, vou retomando as minhas atividades aqui, postando com mais frequência. A Datafif interrompeu um pouco as nossas atividades em relação à análise de jogos e até do noticiário. Mas tem algumas coisas que eu precisava passar para vocês que eu não tive tempo de abordar aqui no canal e eu sei que muita gente está ansiosa por isso. Sim, o Chelsea, da Inglaterra, fez uma proposta para Gabriel Moscardo, 17 anos, a grande joia do Corinthians, o grande alvo para que o Corinthians consiga uma venda significativa. A gente trata dessa forma, infelizmente a gente não consegue dizer uma joia do Corinthians que vai ficar 10 anos no clube rendendo benefício esportivo. Não, a gente sabe que esses jogadores surgem e quanto melhores eles são, mais cedo eles se vão. E o caso do Moscardo, aos 17 anos, titular do time profissional, era inevitável que isso acontecesse. Claro que a gente tem que dar um mérito para o Luxemburgo, que tem todas as críticas possíveis. Eu estou batendo no Lux aqui há muitos jogos, pela postura do time em determinados jogos. Agora ele vai render indiretamente um bom dinheiro ao esporte clube Corinthians Paulista, que é o papel do técnico também. Se você perguntar para o Luxemburgo, ele tem isso muito claro, ele diz que o papel dele é você fazer isso, agregar qualidade no time principal e também render frutos financeiros para o clube. É o papel do técnico ter esse olhar. Ele fez isso no Palmeiras recentemente e está fazendo isso no Corinthians agora. Aliás, ele foi contratado muito para isso. Já tem uma informação de que ele não vai ficar no ano que vem e acho que a gente sabe que ele não vai ficar. Ele só não sai agora, inclusive, o time não está jogando bem, porque realmente falta muito pouco tempo para a temporada terminar. Tem aí uma disputa de Sul-Americana ainda, mas acho que dificilmente o Corinthians fará uma troca nesse momento, porque ele está participando de uma transição do clube. Não tinha muita opção quando ele foi contratado e o clube está encerrando a gestão do Ilho, ainda com uma possibilidade de título da Sul-Americana e, pela informação, nem ganhando a Sul-Americana ele deve permanecer. Porque aí vem até uma nova diretoria, aliás, vem uma nova diretoria ou do mesmo grupo político ou não, e aí a gente vai ver um novo projeto a partir de 2024. O fato é, o Luxemburgo realmente tem méritos, porque eu não lembrava, assim... Eu acompanho muito a base do Corinthians, assim, com Copinha, Brasileirão Sub-20, sigo perfis em redes sociais da base Alvinegra, me intero muito sobre as notícias da base. E por mais que falasse no Gabriel Moscardo, eu não via com esse status, tá? Eu não tinha ideia de que ele pudesse já assumir uma função de titularidade. E isso é mérito do treinador que apostou no moleque e, obviamente, do jogador, que não sentiu o peso de uma camisa gigantesca e jogou como dono da posição. Talvez no último jogo, no Clássico contra o Palmeiras, ele tenha sentido um pouco, mas acho que natural também, né? É um clássico, ele teve a convocação pra seleção olímpica, o time não vem jogando bem, então, assim, acho que isso também acaba prejudicando. Mas é inegável a qualidade desse moleque. Moscardo recebeu uma proposta do Chelsea de 21 a 25 milhões de euros, né? 21 fixos, chegando a 25 com bonificações, que seriam valores extremamente importantes, né? Pra um volante de 17 anos. Mas o Corinthians recusou. Entende que, convocação pra seleção olímpica e daqui a pouco até principal, uma reta final de temporada com mais tempo no time profissional pode fazer o jogador valorizar ainda mais. Se o valor chegando agora, nesse momento, com 11 jogos no time principal, chega a 25 milhões de euros, o Corinthians entende que pode pegar pelo menos 30 de euros por esse jogador. O Corinthians detém 80% do Moscardo, 20% é do próprio atleta. Então, isso também tá dentro da fatia de negociação de saber quanto o Corinthians pegará pra si. Você deve estar se perguntando, Chico, mas a janela tá fechada. Sim, a questão é mais ou menos o que aconteceu com o Hendrick do Palmeiras. As negociações, elas vão acontecer agora até o moleque completar 18 anos. Porque é quando ele pode se transferir para o mercado europeu. Ele tem que jogar necessariamente no Corinthians até a metade do ano que vem, quando ele completará 18 anos de vida. Por enquanto, ele tem que jogar por aqui. Então, as negociações, elas podem, inclusive, se concretizar nesse momento, como foi o caso do Real Madrid com o Hendrick do Palmeiras. E o Chelsea tá tentando já fichar o negócio, já garantir o negócio, pra que o Moscardo vá ou na metade do ano que vem, ou até mesmo dentro de uma negociação em janeiro de 2025, com o Corinthians segurando o Moscardo até o fim da próxima temporada, pra não negociar o jogador, não perder o jogador no meio da sua temporada vigente. Então, a questão é, o Chelsea fez essa proposta já recusada pelo Corinthians, e aí a questão é se o Chelsea vai vir de novo com uma carga maior, ou se vai dar uma esperada, vai observar o mercado, muitas vezes é uma recuada estratégica, vamos aguardar. E no meio disso tudo, o jornal Sport noticiou o interesse do Barcelona, e isso já faz o preço elevar. A notícia não fala em valores, mas fala do interesse do Barcelona em contar com o Moscardo, que tem um jeito de jogar muito adepto ao estilo de jogo do Barcelona, da escola lá da La Masia. Então, acho que se adaptaria muito bem ao futebol espanhol. Não que no futebol inglês não, mas acho que tem tudo a ver. Pelo tamanho do Barcelona, pela estrutura, enfim. A questão é dinheiro. Se você perguntar ao Moscardo qual clube ele vai escolher, eu realmente não sei, porque uma é a principal liga do mundo, que é a Premier League, e o outro é o clube super tradicional, como é o Barcelona. Não sei, mas isso tem a ver com decisão do atleta, do seu staff, da sua família e tudo mais, mas o Corinthians também, obviamente, detentor de 80% de saber como pode negociar. A questão é, a primeira oferta foi recusada. A questão é, ele só vai a partir da metade do ano que vem, e provavelmente para um desses dois clubes. Vamos falar sobre outras situações também, como, por exemplo, o Bruno Mendes. O Bruno Mendes tem sido titular, inclusive, da lateral direita, porque o Fagner ou está fora por questão técnica ou por lesão. É uma temporada muito ruim do camisa 23 do Corinthians. O Bruno Mendes tem sido um titular frequente ali na lateral e muitas vezes até atuando como zagueiro. Jogador que tem contrato até dezembro apenas, 23 anos, seleção uruguaia. Um jogador que se valorizou muito, foi emprestado ao Inter quando estava em baixa, voltou muito bem e se tornou um cara muito importante no elenco. A questão é que ele se valorizou e está pedindo muito. Dificilmente o Corinthians vai conseguir renovar com o Bruno Mendes pelas informações que a gente tem. O staff do jogador está pedindo muito dinheiro de salário e de luvas. E ele tem interesse de clubes como o Inter, que se apaixonou por ele lá e quer muito o retorno do Bruno Mendes e aproveita que ele está em fim de contrato e pega o jogador livre, pagando apenas as luvas, não precisando pagar nada para o Corinthians. Então o Corinthians não tem muito o que fazer nesse momento, porque ele já tem como assinar um pré-contrato com qualquer equipe e ele pode sair ao final do ano de graça. O Corinthians está fazendo os seus esforços, mas já enviou duas, três propostas e não recebeu nenhuma resposta. A questão é que o Bruno Mendes e o seu staff estão observando o mercado. E o mercado tem, além do interesse do Inter, onde ele já esteve, tem o interesse do Grêmio agora, do Grêmio que também está olhando para a temporada que vem. Não se sabe qual a situação do Jeromel, por exemplo, que voltou de lesão recentemente, teve uma nova lesão, já tem 38 anos. Contratou o Rodrigo Eli, que veio do futebol espanhol, exatamente para compor. O Kahneman já tem uma idade avançada, também renovou. O Bruno Alves está lá, o Bruno Vini também, mas o Bruno Mendes, o Grêmio tem informações que o Bruno Mendes gostou muito de Porto Alegre, se adaptou muito quando jogou no Inter e que vai tentar furar o olho do amiguinho, do rival, para tentar ter o Bruno Mendes no ano que vem. Então o Inter quer, o Grêmio quer, o Flamengo também quer. E o Bruno Mendes decidiu que quer ganhar mais de 500 mil reais. Aliás, 500 mil foi a proposta do Corinthians para que ele continuasse. Ele ganha menos do que isso. Só que ele quer 750, ele quer 800 mil por mês. E 10 milhões de reais de luvas. É um valor impensável hoje para o Corinthians poder ficar com o Bruno Mendes, mas não vou dizer que é um valor aceitável para Flamengo, bom, Flamengo até seria, ou para Grêmio Internacional, mas são clubes que não têm o Bruno Mendes, e que talvez façam um esforço para contar com o jogador. O Corinthians, tendo o jogador aqui, vai tentar uma negociação um pouco mais caseira, um pouco mais, pô, você já está aqui, já está adaptado, está sendo titular e tudo mais. Só que a gente sabe como funcionam essas coisas. Ele é jovem, ele tem potencial inclusive de ser vendido e pegar mais dinheiro daqui a pouco, ali na frente, e tem o interesse de tantos clubes aqui no Brasil, que a tendência, a tendência, repito, é dele não permanecer no Parque São Jorge. O que você faria? Faria todos os esforços para manter o Bruno Mendes ou vai um abraço? E o Moscardo? O Moscardo, calma, né? A gente vai ter um ano ainda para poder prestigiar esse jogador com a camisa do Corinthians. Depois, a gente vai ter que ver no futebol europeu. Comentem aqui, inscrevam-se no canal, eu volto a qualquer momento, agora é mais seguido, hein? Por favor, não deixem de se inscrever e obrigado pela parceria de sempre. Tchau!